...Nigarashi do Japão a nadar na pista número 7. Carlin, que estávamos a preferir, já foi medalhada nestes mundiais e foi medalhada no dia de ontem na final dos 800 livros, onde obteve o segundo lugar, portanto foi a nadadora, que ficou mais próxima de Mireia, no entanto, a alguns segundos e a alguns metros de distância. Não queres apostar agora, já? Ou que pensas que vais dar azar à Mireia? Não, mas eu acho que a Mireia vai conseguir, e ela também está num grande momento de forma, quase que será uma aposta segura e quase certa. Não é uma aposta muito vantajosa financeiramente, primeiro porque não estamos a apostar dinheiro, mas mesmo que estivéssemos, portanto, aqui neste caso, e havendo uma bolsa de apostas, grande parte, eu diria que mais de 90% das pessoas da natação, dos conhecedores da natação, estaria neste momento a apostar em Mireia, sobretudo pelo seu valor, mas por aquilo que já apresentou nestes campeonatos do mundo. Quem saiu muito forte foi a nadadora do Japão, Igarachi, parece-me ser quem comanda neste momento, embora a Mireia goste de me dar as provas muito desde o início. É a Mireia que, em parte da frente, rouba o Andal em segundo, Igarachi em terceiro lugar, mas apenas 6 centésimos a separar as três primeiras, e com um parcial de 9 centésimos abaixo de parcial para o recorde do mundo. Portanto, Mireia aqui não estará apenas a nadar para vencer, estará também a nadar para bater o recorde do mundo. E nadando para bater o recorde do mundo irá desgastar muito as suas adversárias, portanto, as senadoras que tiverem a ousadia de acompanhar nestes metros iniciais na prova, diria eu, e arrisco-lhe a dizer, eventualmente poderão paragar isso nos metros finais. Roba Andal é uma nadadora que nestes campeonatos ficou em terceiro lugar nos 800, e ficou em segundo neste afeto de 4x200, portanto é uma nadadora também já com um periculo interessante e num bom estado de forma. mas não nos parece que tenha neste momento ainda capacidade de importunar Mireia. Portanto, é a 150, sem dúvida que tem, e é a única a ter neste momento, já todas as outras se encontram para trás. Beisle neste momento é a terceira classificada, Beisle aqui mais cautelista dos Estados Unidos, ainda mais para trás está a britânica Cowling, Mireia aqui a sair e a controlar aquela respiração, levantar um pouco a cabeça, foi claramente para ver onde é que estavam os seus adversários, a ver se era só esta, ou se havia alguma mais distante que a pudesse importunar. É, exatamente, continua mesmo, mesmo em cima do recorde do Mendes. Mas Roba Andal não deixa de me impressionar, por se encontrar tão perto de Mireia, eu diria, eu esperaria que nesta altura a nadadora da Holanda já tivesse quebrado um pouco, e não, continua ali muito próximo, perigosamente próximo, diria eu, porque neste momento, e a 150 metros do final, a vitória de Mireia ainda não está garantida, como não está garantido ainda o tempo, o tempo que agora está a 2 centésimos de segundo mais do parcial para a Record do Mendes. E Garachi, muito bem, nadadora japonesa na pista 7 a manter o terceiro lugar. Vamos ver. Não sabemos se Mireia partiu para o resultado ou partiu para o tempo. Para o tempo, exato. Embora aqui seja quase a mesma coisa, agora sim está já a conseguir alguma vantagem relativamente a Roba Andal, e está em cima do parcial para a Record do Mendes. Está claramente em cima, agora que faltarão um pouco mais do que 100 metros para o final, e Roba Andal agora já não vai conseguir reagir, e está mesmo, mesmo em cima do parcial para a Record do Mendes, Roba Andal certamente que irá para a Record Pessoal, digo eu, porque o seu Record Pessoal é de 3.59.22, também naturalmente Record da Holanda, e com a proximidade do estado de Mireia, e irá certamente também para a Record Nacional. Revecemos ali agora Yufei da China, também a situar-se bem para uma eventual medalha de bronze. Em 65 centésimos, está o Randal na 2ª posição, Ye Zhang, exatamente, da China, que está neste momento no 3º lugar. e Mireia vence, e aquilo que tinha mostrado era óbvio, é claramente, era praticamente a única favorita, seria uma enorme surpresa se Mireia não vence esta prova, muito bem Roba Andal, sem dúvida, muito bem, e vamos ver a proximidade a que fica do Record do Mendes, já não cai Record do Mendes, 3.55.76, Record dos Campeonatos, no entanto, Roba Andal na 2ª posição, e Zhang no 3º lugar, portanto, as mesmas posições com que estas jogadoras vinham das eliminatórias desta manhã. Tens a dizer sobre esta prova, Zhang? Uma prova feita para as duas...